E aí galera, tudo bem? Bem-vindo ao novo vídeo. Hoje eu vou estar tocando a música do Leandro Leandro, que chama Solidão. Hoje eu dia no meu quarto, eu a vejo mais bonita, se arruma, se pinta e sai. Mais um dia de sufoco, eu na rua quase louco, pensando nela. Na cabeça sua imagem, no meu peito uma vontade de ser o homem dela. Eu tô de volta pro trabalho, vou de novo pro meu quarto, vou te amar da minha janela. Solidão, quando o mar isso apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma está amada, não suporta a vontade de fazer amor com ela. Solidão, quando o mar isso apaga, eu de novo em casa, morrendo de amor por ela. Solidão, que minha alma está amada, não suporta a vontade de fazer amor com ela. É isso aí galera, espero que vocês tenham gostado, inscrevam-se aí no canal Bode do Guilhão, acompanhem no IGTV também, YouTube, arroba YouTube, Bode do Guilhão. Valeu, obrigado a atenção, até mais.